Diretamente dos nossos estúdios aqui de Sydney, Austrália, mais um episódio no ar. Gente, se vocês estão até aqui, é porque vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, esse é o momento certo pra dar um like, pra seguir a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify, tamo aí arrebentando. E não esquece, pessoal, de dar um pulinho lá no Instagram, fala um oi, fala com a gente, fala se tá gostando, ou deixa aqui nos comentários também no YouTube, que a gente vai ficar muito feliz com o comentário de vocês. Mas hoje o nosso dia tá muito bacana, tá muito legal. Antes disso, vou agradecer quem? Agradecer a galera que tá com a gente, o pessoal que tá aqui com a gente, da Linds, né? Sempre arrasando, comidinha brasileira, deixa assim o nosso podcast mais gostoso mesmo, além da gente poder falar português aqui, gostoso aqui nessa Austrália, ainda tem as comidinhas brasileiras. E, gente, eles deixaram aqui um cupom super especial pra vocês, 10% de desconto pra você que tá assistindo a esse podcast. É isso mesmo, vou deixar aqui o cupom de desconto. Acima de 50 dólares, gastou lá, vai falar, ó, pessoal, vi lá no podcast, tá aqui o cupom deles e vai ganhar esse desconto, viu? E olha, eu vou falar pra vocês. Tá aprovado, tá aprovadíssimo. Tem coxinha, tem bolinho de queijo, tem quibe, tem umas outras coisinhas lá atrás, pão de queijo, tem bolo de cenoura e eles também fazem aí uns combos aí, bem legal. Então, obrigada, Linds, mais uma vez por estar com a gente e a gente tá aqui, ó, passando bem nesses estúdios. Também queria agradecer a Tatá, que fez minha make-up, passou por aqui nos estúdios, fez e falou, Sheila, tô com você aí nesse mês, vou fazer sua make-up, queria agradecer ela. Olha como eu estou chique, gente! Mas é isso mesmo, precisou de maquiagem? Passa lá, né, no Insta da Tatá e fala com ela, porque vai ficar, vai arrasar, vai arrasar. Também agradecer o Joseph Macedo, que tá com a gente aí em mais uma temporada, né, arrasando, arrasando. E toda a minha equipe que é maravilhosa, né, gente? A minha equipe é maravilhosa. Vocês estão sentindo falta aí do Will, né? Vocês estão sentindo falta do Will, mas segura que o Will tá muito bem, obrigada. E hoje tem novidade, tem surpresa, fica nesse episódio até o final, que eu estou preparando uma surpresa que ninguém tá sabendo, só eu mesmo. Mas fica aí que tem uma surpresa e depois comenta aqui o que vocês acharam da surpresa. Mas vou passar a câmera, a luz, a ação, pra minha convidada de hoje, que vai ser um sucesso nesse podcast, Jojo! Tambores! Obrigada, meu amor! Obrigada a você! Tô super feliz de estar aqui. Quem é você, mulher? Eu? É! Como assim, gente? Olha naquela câmera ali, se apresenta, fala quem é você! Pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Owen, moro aqui na Austrália, vai fazer 15 anos, trabalho com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira, e hoje estou aqui no podcast da Cheiloca. Show de bola, show de bola, tô muito feliz, porque eu falei, cara, quando eu conheci você, Jo, eu falei, eu preciso levar ela lá, porque, gente, tem muita gente boa nesse mercado, mas essa mulher aqui, ela arrebenta! Eu fiquei assim, impressionada, né, com a expertise dela, então fica aqui. Se você realmente, né, quer saber um pouquinho mais sobre a área de carreiras aqui na Austrália, não é só isso não que ela faz, mas tem muita coisa, fica aqui se você quer saber realmente como que é o mercado aqui australiano, com certeza esse podcast vai ajudar vocês. E já aproveita também, já manda pra todo mundo aí esse podcast, né, já indica pros amigos, marca a galera que tá querendo vir pra Austrália, e sabe aquele pessoal que tá perdido na Austrália também, e tá aqui, ó, sem fazer nada? Esse é o podcast pra eles, manda pra eles, fala, ó, a Cheila gravou um podcast que vai mudar a sua vida, e esse vai mesmo, bora lá? Juju, quero saber, assim, uma linha do tempo, quero saber o comecinho. Tá bom. Da onde você é do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital, nascida e crescida, morei no Brasil até os meus 24 anos, no Brasil me formei em psicologia, né, e sempre trabalhei com desenvolvimento pessoal e profissional, né, porque no Brasil você tem três áreas de atuação dentro da psicologia. Então, a parte organizacional, a parte social e a parte clínica, né? Tá. E, enfim, eu decidi migrar pra parte organizacional, sempre gostei muito de pessoas, sempre fui muito falante, sempre muito comunicativa, me conecto com pessoas. Então, eu achei que seria mais interessante ir pra parte organizacional, entender como é que funciona business, empresas, strategy, e como você realmente ganha dinheiro nessa vida, né? É isso que a gente quer saber. É isso que a gente gosta, não é, meus amigos? Essa vida que você tem dinheiro, você tem a liberdade de ir e vir, né? Então, aí que entra toda a parte do trabalho que eu faço, né? E quando você decidiu vir pra Austrália, o seu último... Onde você estava trabalhando por último, assim? No Brasil, eu sempre trabalhei em multinacionais, né? Então, eu, na faculdade mesmo, eu entrei na faculdade com 18 anos, então, seis meses de faculdade, eu arrumei o emprego, e uma das maiores empresas de outsourcing do mundo, chama Tata Consultant Services, eles tinham montado a base no Brasil, então, eles ganharam o maior outsourcing da América Latina, que era o ABN Amrobank, e eu entrei dentro desse projeto, que foi excelente, foi uma porta de entrada pra minha carreira fantástica, porque eu já comecei a falar inglês, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, eu tava no começo da faculdade, então, eu não podia atuar na parte social, né? Na psicologia social, com projetos sociais, ou a psicologia clínica, porque eu não tinha bagagem, mas eu podia aprender sobre business, e conforme eu ia evoluindo na faculdade, eu ia aplicando aquelas técnicas de personalidade, percepção do outro, treinamento, desenvolvimento, e no meio tempo, eu ia aprendendo lá toda a parte de negócios. Show de bola. Então, eu trabalhei sempre em multinacionais no Brasil, trabalhei pro Banco Votorantim também, onde eu aprendi a fazer lá toda a parte de desenvolvimento de graduates, né? Então, todos os programas de graduados, enfim. E, antes de vir para a Austrália, eu trabalhava numa empresa americana, chamada Manpower. No Brasil, ela era Manpower Staff, então, eles contratavam tudo e todos, e eu entrei pra fazer o setup da divisão da Manpower Professional, que, na verdade, é a divisão onde você contrata pessoas qualificadas, especializadas, com diploma, mestrado, faculdade, então, a gente fazia toda a contratação de Senior Executives, dentro de diferentes contas, e aí, eu fazia toda a parte de desenvolvimento pessoal e profissional. Lembrando que, no Brasil, você precisa ser psicólogo ou ter uma especialização dentro de RH pra fazer esse trabalho. Pelo menos 15 anos atrás, quando eu tava no Brasil, era assim. Agora, eu não sei se mudou, né? Então, realmente, vim pra cá pra poder melhorar o meu inglês. E é isso mesmo? Você veio pra cá. Por que que deu esse gancho aí? Tava lá no mercado de trabalho, até então. Quanto tempo de experiência, assim, geral, lá no Brasil? Olha, eu tinha uns 4 anos e meio, 5 anos de experiência, então, eu entrei no mercado, eu tinha de 18 pra 19, vim pra cá com 24 pra 25, sempre trabalhando nessas empresas que eu mencionei. E, quando eu tava na Manpower, eu tive a oportunidade de step up, né? Então, o meu diretor, porque eu entrei junto com um Senior Director, e uma Senior Manager, pra poder ajudar a montar essa divisão professional. E a minha Senior Manager, ela ia sair de Maternity Leave, e o diretor falou, bom, a gente gostaria de te promover. Mas a minha Manager tinha um inglês maravilhoso. E eu falei, pera, não dá pra eu pegar o cargo dela, né? No replacement lá do Maternity Leave, com o inglês mais ou menos. Então, me dá 6 meses, eu vou pra fora, vou melhorar o meu inglês e volto. Né? E vim pra fazer um English for Business. Caraca! Como assim, pera? E estamos aí, né, gente? Vamos, pera aí. Eu tô indo ali. Toma água, né? Segura essa vaga aqui pra mim, que você tá chamada. Segura aí o bebê também, Maternity, né? Tudo, que eu tô indo ali aprender o inglês, e aí eu venho e... Exato. E voltou? Não, porque foi no processo, né? Então, ele tava assim, eu vou precisar fazer o replacement, né? Dessa posição. E aí eu falei, beleza. Então, vai dar tempo, na hora que ela estiver saindo de Maternity Leave, eu volto do intercâmbio, e aí a gente continua aqui o nosso desenvolvimento. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu? Eu cheguei na Austrália, e tudo que no Brasil eu já me questionava, dos porquês, né? Eu sempre fui muito questionadora. Aquariana, né? Aquariana, eu sou visionária e questionadora. Então, eu não me conformava com algumas coisas do Brasil, né? Por exemplo? Por exemplo, violência, o porquê que não tem segurança, o porquê que você tem que andar no bairro e tá tudo pichado, o porquê que você anda numa calçada esburacada, o porquê que as pessoas são tão infelizes dentro de um transporte público, o porquê que você tem que andar com medo na rua. Eu falei, cara, não é possível que você vai ter que viver a vida inteira assim. É assim que... Tem como melhorar, né? Eu até brincava com a minha mãe quando eu era criança. Não tinha essa consciência assim dentro do São Paulo, assim? Porque eu acho que... Às vezes a gente entra tanto num... Sei lá, parece que faz tão parte da nossa vida que às vezes a gente nem para pra... Então, exatamente. Pra observar que pode ter um mundo ou alguma coisa melhor que isso, né? Sem dúvida. E eu ouvi a minha vida inteira, né? Ah, não, gente. A gente mora em São Paulo. São Paulo é o melhor lugar do mundo. Claro, gente. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha experiência. Eu tenho amigas que amam São Paulo e não saem de São Paulo nem a pau. Cada um é cada um. E o fato de você também ter deixado eu não quero dizer que você não ama, porque eu acho maravilhoso São Paulo, né? Sim, eu amo, mas assim, não voltaria. Sim. Não voltaria, não voltaria. Tendo a oportunidade de ter a vida que eu tenho aqui, não voltaria, né? E aí você vai dizer, tá? E qual que é a diferença da vida? Não estamos falando de conforto nem de, como diz, making money, nada disso. Porque lá a gente tem muita oportunidade também. Mas você poder usar uma joia e não ter medo de ser assaltado. Você poder pegar um transporte público meia-noite, uma da manhã e ninguém te paquerar no trem. Você não... Você andar com uma bolsa e não estar agarrada na bolsa que alguém vai vir pegar, né? Exato. Você poder viver, né? E eu acho que isso é a maior decepção das pessoas que moram no Brasil, porque todo mundo, né? Ah, é a violência que tá tão ruim. E é muito triste isso, né? Ô, Ju, mas a parte de andar no trem meia-noite e não ser paquerada às vezes é chato, não? Com certeza. Não. Com certeza. Sim ou não? Com quem andar de trem, de transporte público. No Brasil... Não, e não ser paquerada. E não ser paquerada. Então, minha amiga, você sabe o que fazer tanto? Eu tô te zoando. Não, eu sei. Demorou pra cair a ficha que eu tô séria. Pera aí, gente. Eu tô warming up. Eu tô warming up. Eu tô séria. Você tá séria, Ju, você não é assim, não. Gente, tem 25 pessoas aqui gravando isso aqui, tá? Tem um... É que vocês não estão vendo. Depois eu faço stories. É que o Will não tá aqui, senão você ia ver o que ele ia fazer com você, mulher. É, o Will, liga aí. Bota o Will na live. Põe o Will na live. É brincadeiras à parte, Ju. Mas é isso, não. É engraçado isso que você falou. Porque quando você vai pro Brasil, as pessoas te olham, né? Você fala assim, nossa, que entenderam. Ok, legal. Não, eles não olham, eles reparam em você. É, é. Independente do que você esteja vestindo, usando, você sente um... Depois de anos, você sente um ET. É, sem dúvida. Porque aqui ninguém te olha, pra nada, cara. Você tá com uma melancia na cabeça. Você tá arrumada, desarrumada. Você tá linda ou não tá? Pelo e o seu. E eu acho isso bem legal. É, interessante. Eu gosto. Eu também. Eu gosto. Eu gosto dessa liberdade de você ser quem você é. E uma das razões também que me fez explorar a Austrália, tinha essa insatisfação de estar no Brasil e ver tantos problemas sem solução ou com soluções, mas soluções não implementadas. E isso me deixava muito chateada, muito triste. Eu tinha uma vida muito boa e muito feliz no Brasil. Amigos, famílias, enfim. Acho que a maioria das pessoas tem esse amor, essa paixão back home, né? Mas aquilo me deixava muito triste, sabe? De passar num viaduto, ver pessoas passando fome. Isso me deixava, assim, entristecida. E a minha energia baixava muito. E aí, também, os outros questionamentos, né? Olha, isso você não pode. Olha, isso, de repente, você não é capaz. Olha, aqui é meio perigoso. Então, quando eu cheguei na Austrália e eu me deslumbrei com o Sidney, né? Sidney é uma coisa, assim, eu tô aqui vai fazer 15 anos, eu ando e eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu quero beijar o chão todo dia, porque eu amo isso aqui. Amo, 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 né? E as pessoas perguntam, você não teve dificuldade de querer vir aqui? Eu falei, amigo, você anda de Fusca, eu te dou uma Ferrari. Você vai ter dificuldade de dirigir a Ferrari, amor? Aprendi rapidinho, amor. Ô, Ju, mas deixa eu falar um negócio pra você. Então, você veio pra cá nessa questão aí de tchau, tô indo. Six months English for business. Você veio com essa ideia. Com essa ideia. Tô indo que eu volto porque eu tenho lá uma coisa pra fazer. Tenho meu lugarzinho lá. É isso? Foi essa? O Partiu tava nisso? O Partiu tava nisso. Só um detalhe, eu sabia que eu não queria me conectar com brasileiros, porque eu sabia que eu tinha o meu tempo curto, então eu tinha seis meses pra fazer Singlish for business. Então, quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu comprei tudo pra Nova Zelândia. Então, meu avô comprou o Guia da Nova Zelândia, eu grifei tudo, é essa praia que eu quero ir, eu quero visitar. Cara, eu fiz toda a minha pesquisa. Um mês antes de, como nada nessa vida acontece por acaso, a gente vai entrar na parte do desenvolvimento pessoal, espiritualidade, trabalho, tá tudo conectado. Vamos chegar lá, né? Tem cinco horas de podcast, vocês estão aí, gente? Pegou a pipoca, é cinco horas hoje, tô brincando. Hoje eu tenho um coach aqui exclusivo, hein? Hoje é meu dia. que nada acontece por acaso, né? Então, eu comprei tudo pra Nova Zelândia, um amigão meu me ligou e falou, Ju, eu tô indo fazer intercâmbio na Austrália. Eu falei, puxa, que legal, eu tô indo pra Nova Zelândia. Ah, então vamos tomar uma cerveja antes de você ir, etc e tal. Bom, nessa da cerveja, como vai aqui, vai ali, quanto custa, quanto não custa, eu acabei vendo que o curso que eu ia fazer na Nova Zelândia de English for Business era um pouco mais barato aqui na Austrália. Ah, eu falei, olha, é porque é menor a população, né? Então, o preço aumenta. Aqui é maior a população, o preço diminui e tem mais procura, né? Mais oferta também, é. Com certeza, mais escolas. É, e aí eu falei, cara, não, eu vou guardar esse dinheiro, vou pra Austrália e depois com esse dinheiro eu faço uma viagem pela Ásia e volto pro Brasil e continuo a minha vida. Sim. Então, em um mês eu mudei tudo, cheguei em casa e falei, mãe, vou mudar. Minha mãe falou, vai com tudo e minha mãe sempre... na Nova Zelândia e na Austrália, Tamo ali, né? Tamo around the corner, né? E aí cheguei aqui, me deslumbrei com o Sidney, me apaixonei mesmo pela cidade, eu falei, gente, que coisa linda, que cidade fantástica, que gente bonita, que pessoal educado. Você olha pra pessoa, a pessoa sorry, né? Eu falei, nossa, eu quero abraçar todo mundo, porque eu quero beijar todo mundo. Gente, te amo, né? Pela coisa, eu tava assim, né? O que é isso? Morri, cheguei no céu, obrigado, né? Então, você sentiu essa vibe aí? Eu fiquei totalmente deslumbrada, né? Legal. E aí foi esse comecinho, né? Essa paixão. Então, como você veio já, então, pro English for Business, significa que você já tinha um inglês, certo? Um inglês ok, né? E esse inglês ok foi aonde que você aprendeu lá no Brasil? No Brasil, sempre fiz curso de inglês. Tá. Estudei em escolas que tinham lá curso de inglês incluso, mas a minha mãe sempre colocou eu e a minha irmã pra estudar. E, enfim, eu conseguia me comunicar dentro do business, né? Ok. Mas você não sabia, falar, põe o copo na mesa e corta a laranja. Você, pera, você sabe o vocabulário. Hoje, um pouquinho. Ai, tem que sair. Ju, então, veio, mudou os planos, foi aí pra o English for Business, você estudou aonde? Você lembra o nome da escola? Cara, eu estudei, ah, olha que interessante, né? Eu comprei um curso pra uma escola X ali e assim, a escola fechou, porque era uma escola chinesa. E aí, eu tive a oportunidade de mudar pra uma outra escola, que era uma escola que eu já queria, a escola que a Ju era gerente de marketing, Ju, você vai assistir esse vídeo, é maravilhosa. E aí, nessa, eu conheci a Ju, né? Maravilhosa, que eu tenho uma gratidão enorme por ela, Ju Gold. Eu sempre digo isso pra ela. e, enfim, aí comecei a fazer o curso lá na escola e conheci várias pessoas legais e tal, e falei pra ela, eu falei, Ju, olha, eu vi que seis meses não vai dar pra esse inglês ficar do jeito que eu queria. E quando você percebeu isso aí? Olha, uns três meses. Eu falei, cara, esse inglês aqui, não vai, do jeito que eu queria, não tava, né? Porque não tem como, é prática, tudo é prática, né? E aí, eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego pra poder pagar as contas porque o dinheiro vai acabando, né? E você vem com uma reserva, enfim, você vem com aquele plano, mas os planos mudam, né? Sim. E, enfim, ela me apresentou pro namorado dela na época e ele trabalhava num coffee shop embaixo da escola, que agora é o prédio da Ernest Young aqui na George Street. E aí, arrumei um trabalho no coffee shop. Ah, que legal! E eu amava trabalhar no coffee shop porque pra mim era totalmente diferente de tudo que eu já fiz na vida, né? Eu sempre trabalhei no corporativo, então eu ia lá, eu era menina, tinha 25 anos, ia com uma flor no cabelo, good morning, latte, cappuccino, eu amava aquela, né? O pessoal, os executivos, amava e aí eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam. Eu falei, peraí, as pessoas vêm fazer business no café, então todo mundo vai fazer reunião no coffee shop, as pessoas falam de negócios, almoço de negócios, uma cultura bem diferente da do Brasil. No Brasil acontece tudo muito dentro do escritório, Tudo dentro do office, né? E aí, enfim, eu sempre fui muito comunicativa, um dos clientes lá do coffee shop falou pra mim, Juliana, você é muito esperto, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu sou formada em psicologia, sempre trabalhei com recrutamento e seleção, desenvolvimento profissional, pessoal, expliquei ali, ele falou, puxa, que legal, toma o meu cartão, manda o currículo. Olha! E isso foram com vários clientes lá do coffee shop, porque era num ponto comercial aqui muito forte, né? Em Sidney. Que legal! Então, eu fui, bom, três, quatro meses, eu tinha um bolo de business card, né? Eu falei, bom, agora eu preciso fazer o meu currículo e começar a mandar. Muito bem, comecei a mandar, recebi vários nãos, e, obviamente, fiquei frustrada, sabia do meu potencial, e eu falei, cara, isso daqui tem que acontecer, porque eu vou estender esse curso, né? E eu tenho um período pra ficar aqui e esse negócio tem que acontecer. Se eu arrumar um emprego na minha área, legal, eu tenho uma experiência e volto com essa experiência. Uma bagagem maior. Isso já vai me dar um outro upgrade no Brasil. Caso contrário, não tem problema, mas eu preciso dar uma melhorada. Então, eu sempre tive esses, eu sempre fui, eu sou muito futurista, né? Eu tô aqui, mas eu já tô pensando o que vai acontecer daqui cinco anos, né? Acho que é meio do Aquariano, desculpa. Enfim, e aí, long story short, eu acabei entrando no mercado através de um dos clientes lá do Café, que trabalhava numa empresa de recrutamento e seleção. Fiquei nessa empresa por uns seis meses e a empresa, infelizmente, não estava tão boa, eles estavam fechando as operações, mas ele foi muito legal. Ele falou, Juliana, acho um outro emprego e depois você vai embora e tal, e a empresa vai fechar, enfim. E aí, eu comecei a me desenvolver em termos de entender como é que funciona o mercado. Então, o mercado aqui na Austrália, ele é muito diferente do Brasil. Então, o pessoal aí que tá assistindo a gente que vai falar assim, ah, porque o meu amigo do RH, lá do Brasil, não, você não está no Brasil. O RH aqui não é Human Resources. Então, só pro pessoal que é leigo aqui e não entende muito, então, imagina assim, no Brasil, Human Resources é uma umbrella, né? Então, underneath, você tem ali Training, Recruitment, Development e até dependendo da empresa, você tem Payroll, né? Que é a parte de pagamento. Então, esse é o Human Resources, né? Aqui na Austrália, o mercado, ele não é generalista, ele é um mercado especialista. Então, aqui você tem a parte de desenvolvimento profissional que é o treinamento e desenvolvimento, você tem lá a parte de RH que é um operacional dentro dessas habilidades, né? Você tem a parte de recrutamento para empresas internas, para empresas, então, isso é chamado de Talent Acquisition, Area, né? E você também tem as Recruitment Agencies que são os especialistas de mercado. Então, o que esses especialistas de mercado fazem? Eles têm a área que eles recrutam e o que eles fazem o tempo todo é mapear o mercado e eles falam com clientes que têm a posição X e recrutam profissionais X. Então, você começa a entender como é que funciona esse mercado. E, obviamente, aqui é um país feito de imigrantes. Então, tem gente do mundo todo e as empresas, elas querem os melhores talentos. Só que não tem como um Talent Acquisition de uma Ernest Young mapear o mercado, porque ele tem outras atividades dentro da empresa, porque ele trabalha para aquela empresa. O agente de recrutamento e seleção, o consultor, nesse caso, o trabalho dele é mapear o mercado, entender o que aquelas contas buscam, qual que é a cultura daquela empresa, o que ele busca no indivíduo em termos profissionais e pessoais, etc e tal. Então, eu comecei a aprender tudo isso e acabei entrando numa das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo, que é a Robert Walters, que foi uma excelente introduction para o mercado australiano aqui. E eu lembro que, quando eu comecei, quando eu decidi ficar na Austrália, eu falei, cara, isso é uma grande oportunidade de eu realmente construir a minha melhor versão, porque eu não tenho nenhuma influência do externo, eu não tenho ninguém me dizendo se é bom ou se é ruim, eu sou a única pessoa que está aqui dirigindo o meu veículo, né, e se esse barco for para o lado direito e der tudo certo, então eu estou winning. Se eu for para o outro lado e não der tão certo, então, obviamente, tem áreas aí que eu preciso desenvolver e aprender. Então, quando eu decidi ficar, eu realmente peguei como um big challenge, né, eu falei, eu me dei um prazo, eu falei, se em 12 meses eu não estiver no mercado, trabalhando, ganhando dinheiro, com uma vida, com cara de vida, eu vou embora. Porque, exato, porque senão você fica aqui, vivendo no mundo da Cinderela, o tempo passa e você fica velho para o mercado brasileiro e você não fica nada no mercado aqui, né, então, e outra, a gente, nós brasileiros, a gente chega aqui muito cru, né, e aí você, ah, porque o meu amigo falou, o outro falou, e aí que vem a confusão, acabam deixando se influenciar pela experiência dos outros, né, sem dúvida, demais, a gente vê isso acontecer a cada dia, mas Ju, dessa sua busca aí, depois daquele tanto de cartão ali que você pegou, e começou a espalhar ali, quero trabalhar, começou a inserir, quanto tempo você demorou para realmente se arrumar um trabalho, achar esse primeiro emprego, tem aí um tempo de um ano, quanto tempo ali para poder realmente achar uma coisa legal? em outubro, olha, uns quatro meses, pelo menos, pelo menos, né, e aí o que aconteceu, quando eu comecei a entender que o mercado aquele era especialista, então eu contratei uma career coach, que é o trabalho que eu faço hoje, né, e essa especialista de mercado, que dentro do mercado de recrutamento e seleção, eles chamam que é o rec to rec, então é recruitment to recruitment, então são recrutadores que contratam recrutadores, e aí que vem toda a história de business e desenvolvimento de negócios, então dentro da parte de recrutamento aqui, você aprende a desenvolver negócios, e tudo isso vai colar com o que eu faço hoje, né, porque eu, não é, ah, o cliente mandou uma vaga, bota um anúncio, acha o currículo e manda, gente, isso não acontece aqui, as pessoas são especialistas, então eu entrei na Walters, e a minha, o meu desk, né, a minha área de desenvolvimento era dentro de tecnologia do mercado de infraestrutura, né, então eu tive que primeiramente entender essa tecnologia, então eu fui treinada, né, eu comecei a entender como eu ia mapear essas contas, então o meu trabalho era ir dentro de uma universidade de Sydney e pegar lá quem que era o responsável por aquela área, o C-level guy, o director, e entender quantas pessoas tem no seu time, qual que é a estrutura, como que é, como que não é, você gosta disso, você gosta daquilo, o pessoal é calmo, você tem que entender o overall, e aí você vai desenvolvendo o seu business dentro do mercado de candidatos, quando você já está aquecido e você vira o especialista de mercado, o cliente que você está conversando vai falar, Juliana, eu estou buscando um cara com experiência XYZ que é assim que é assim que é sabe, então na minha mente eu já estou, cara, eu tenho a Sheila, tenho o João, tenho o Maria, tenho o José, cara, eu já sei exatamente quem são as pessoas que eu vou te mandar, você adiciona valor dentro daquela empresa e você vê o desenvolvimento profissional daquelas pessoas, então você começa a entender o que que o cliente busca dentro do mercado de imigrantes, né, então nessa experiência você já tem duas visões, qual que é a visão do mercado de recrutamento de seleção para a imigração, vamos dizer assim, porque todo mundo é imigrante aqui, né, a não ser os aborígenes, e você já vê a verdade ali, a verdade não, a expectativa do cliente, o que que ele busca dentro daqueles candidatos, então eu fiz isso por três anos na Walters, né, no primeiro ano foi bem desafiador, porque o meu inglês não estava no nível que um business que nem a Walters required, então eu trabalhava muito, eu chegava no office sete e quinze da manhã e eu saí às dez, onze da noite. O que não é normal aqui na Austrália? Não, é normal, mas eu fazia isso porque na minha mente eu estava behind, então eu trabalhava só com gringo, eu era o único patinho feio ali da história, eu e o meu boss, né, porque o meu boss era mexicano, então foi ótimo porque a gente tinha aquela coisa mais latina ali, então a gente fazia várias piadas, e eu sempre fui muito engraçada, tirei sal, nem começa, hein, já sei que você está com essa cara e começa. Não, eu estou quieta. Começa não, um dos emotes quando fica quieto. Então a gente tinha essa sinergia, né, que ajudou muito, mas na minha mente eu estava behind, então eu trabalhei muito por esse um ano e aí as coisas começam a acontecer, então depois de um tempo eu virei top biller no business, né, então eu era uma das pessoas que mais vendia dentro do business, eu comecei a ter destaque dentro do mercado, os clientes me ligavam, então eu comecei a trabalhar com contas como Ernest Young, trabalhei com todas as universidades, trabalhava com international law firms, trabalhava com pessoal dentro de órgão regulamentado, tudo que você pode imaginar que não envolve banking, finance, e tudo que não envolve large accounts, então large accounts aqui é Telstra, HP, Ericsson, Optus, então large accounts é recruitment in mass, né, então muitas contratações com uma margem de venda pequena, eu trabalhava dentro do mercado mais comercial, onde que são contratações mais específicas, especialistas, então é muito, muito legal, e fiz esse trabalho pra Walters por quase três anos, peguei a minha residência através desse business, né, então esse foi o intuito, me sponsoraram, todo mundo lá é sponsorado, calma aí, mulher, calma aí, o negócio está acelerado, eu quero saber das boas coisas, é cinco horas de podcast, eu esqueci, gente, então vamos lá, você falou algumas coisas bem interessantes aí, que é legal assim, que conecta com todos nós que aqui estamos, você entrou na empresa o primeiro ano ali, não estava legal, o inglês confortável, né, e isso é normal, porque é engraçado porque as pessoas falam que às vezes está no Brasil tem inglês intermediário, outro intermediário, quando chega aqui, não tem, e quando a gente está aqui ainda um tempo, ainda assim é desafiador, né, sim, sim, então, e eu sabendo o tanto que você é esforçada, eu tenho certeza que você já tinha um inglês bom, mas não bom enough, né, suficiente pra essa, pra essa, essa vaga, e o que que você fez nesse um ano, então, já que seu inglês realmente não era bom, como que foi ele que você falou, tá, legal, estou me dando um tempo, porque tu deu uma jornada, tá, o que que você fez ali, foi conversar com todo mundo, esse chegar mais tarde, o porquê, o que que te ajudou nessa jornada? Tá, legal, muito boa pergunta, eu fiz o oposto que a maioria das pessoas fazem, então, assim, eu não tinha os grupos de brasileiros, obviamente, conhecia brasileiros, morei com brasileiros, mas eu sempre tinha um amigo gringo comigo, então, aonde eu ia, algum gringo estava comigo, porque aí, eu me forçava a falar inglês, e as pessoas ao meu redor tinham que falar inglês, porque não dá para você ficar falando português do lado de um gringo, é uma coisa muito, né, fica uma coisa muito deselegante, né, e a pessoa não entende a sua língua, então, me puxava muito, cara, eu lembro que eu tinha aquele, como que chama, iPad, não, iPad, o que rolava lá, uma bolinha, várias músicas, a gente não está nessa era, walkie talk, mackie talk, sei lá, gente, aquela coisa lá que bota a música, era, aí eu já ia falar pior, ia falar walkie man, não é walkie man, não é walkie man, aquele quadradinho que tinha uma bolinha no meio, iPod, 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 não era iPod, gente, vocês sabem, Google aí, a gente está ficando velho, estamos ficando sem memória também, mas enfim, cara, eu tinha tudo, eu amo bossa nova, eu sou jovem, mas tenho uma meio velha, então, eu amo bossa nova, Chico Buarque, eles Regina, eu não amava, cara, eu deletei tudo, tudo que falava português, eu deletei tudo, livros, comecei a comprar todos os livros em inglês, nos meus primeiros seis meses, que eu já vim com acomodação paga, eu morava numa share accommodation, só com gringo, tinha um brasileiro, Fábio, meu amigo querido, se estiver assistindo, Fábio me ajudou muito, porque na hora que eu cheguei aqui, a primeira vez que eu fui no mercado, eu falei, como que, o que que faz aqui? O que que é isso? Falei, como que vai no mercado? Porque você não sabe nada, cara, nada, literalmente nada, mas você vai aprendendo, e aí, como eu te disse antes, eu peguei esse desafio, realmente, como uma grande oportunidade, eu falei, cara, eu tô assim, começando do zero, literalmente, não importa que no Brasil, eu trabalhava aqui, trabalhava ali, tinha cinco anos, vem com a cabeça aberta, para um novo desafio, é um novo momento, legal. Eu acho que muito do que os brasileiros fazem aqui, que eu também fiz muito no começo, a gente volta lá numa comparação, ah, mas no Brasil, eu era não sei o que, não sei o que, lá aqui, eu tô fazendo não sei o que, não sei o que, é, você tá fazendo, porque aqui você não é nada, no Brasil, você era alguma coisa, né, aqui você não é nada. Calma aí, Ju, não é mesmo? Né, que é o que eu digo, né, peraí gente, peraí, mas a gente vai virando o que a gente quer, Porque a gente tem todo o histórico, né, a gente tem todo o histórico, lá eu sou advogada, lá eu sou engenheira, lá eu sou não sei o que, pode ser aqui. É, mas aí quando chega aqui, tem que dar uma, né, recetada até você reconstruir isso. Só rephrasing, senão o pessoal vai ficar chateado, mas assim, quando a gente diz, você não é nada, você não é nada dentro do mercado corporativo, né, e aí que também depois, um pouco mais frente, a gente vai falar do trabalho que eu faço hoje. Mas bora lá, então fez aí, esse um ano aí, se desenvolveu, realmente foi força de vontade, se conectar com a galera que é australiana, né, esquecer um pouquinho ali o português, fazer o maior, o máximo possível para poder, se conectar com a língua, né, então deu essa melhora, e como que veio, quando que veio essa oportunidade de sponsor dentro da empresa? Não, eu já entrei sponsorada. Ai, caraca, eles te contrataram já? Eles te contrataram já no sponsor, porque como eu trabalhava... Você demorou quatro meses? Quatro meses. E aí você já entrou na empresa como oportunidade de sponsor, já é sponsorada? Então, foi essa empresa anterior, então olha o que que aconteceu, eu mandei os currículos e tal, recebi vários nãos e tudo mais, como todo mundo, né, eu falei, bom, tem alguma coisa errada, e aí, um belo dia, eu estou lá no coffee shop, desce o meu primeiro boss, né, virou o meu primeiro boss, na época o Craig, e aí ele falou, Juliana, quero só pegar um suco, não sei o que, o coffee shop estava fechando, eu falei, claro, e aí ele falou, Juliana, eu queria sempre te perguntar isso, o que que você faz? Você é super desinibida, você conversa com todo mundo, ele falou, cara, você é a luz desse coffee shop, você não pode ficar aqui, você tem que fazer, você tem que ajudar as pessoas aqui, eu sinto isso, e falei pra ele, falei, não, eu sou formada em psicologia, contei o que eu fazia, ele falou, perfeito, eu estou buscando alguém exatamente que nem você, ele falou, tá aqui o meu cartão, amanhã você vem fazer uma entrevista comigo, com o dono da empresa, eu falei, beleza, aí fui no outro dia no coffee shop, lá com o meu uniforme de coffee shop, levei uma camisa e tal, aí vai vendo, eu super desinibida, cheguei lá na meeting, um office maravilhoso, aí sentei lá na meeting, aí o Craig entrou, Ju, então o CEO, o dono da empresa, o cara vai vir aqui falar com você e tal, falei, ok, aí estou lá sentada, aí entra o meu cliente, que obviamente era do coffee shop, eu conhecia todo mundo, porque todo mundo era no coffee shop, aí entra o Brian, o Brian olha pra mim e falou assim, Juliana, acredito que você é o candidato que o Greg tá falando, eu falei, ô Brian, é latte cappuccino, é camomile tea, aí já começou a rachar o bico, né, e aí ele falou, cara, eu não sabia que você fazia isso, é exatamente o que a gente tá buscando, etc e tal, enfim, que prazeroso, né, foi muito legal, e aí eles me deram oportunidade, fiquei na empresa por uns 5, 6 meses, e aí um amigo meu, inglês, falou pra mim, Ju, como é que tá a sua história do sponsor, eu falei, ah, tá rolando, ele falou, mas você já fez o paperwork e tudo, eu falei, não, ele falou, então você não tá sponsorada, eu falei, não tô, eu falei, como assim, aí falei com o meu boss, ele falou, Juliana, olha só, a empresa tá passando por uma dificuldade, essa é a situação, mas eu ia falar com você, começa a buscar um emprego, e aí você pede demissão, porque a empresa realmente vai fechar, e eu te dou todas as referências, como nada nessa vida acontece por acaso, eu acabei encontrando essa headhunter, que contratava profissionais como eu, e ela me introduziu pra Robert Walters, quando eu tô na Walters, a minha última entrevista foi com o Managing Director, que é um cara assim, é um dos top de mercados da Austrália, James Nicholson, maravilhoso, eu tô lá falando com o James Nicholson, que é uma humildade em pessoa, e ele diz assim pra mim, Juliana, você trabalha com o Brian, no Brooklyn Group? Eu falei, sim, ele é o meu big boss, aí ele falou, nossa, eu e o Brian, a gente trabalhava aqui na Walters de consultor, 15 anos atrás, exatamente na mesma posição que você tá, eu falei, nossa, que maravilha, ele falou, não, fica sossegado, eu vou falar com ele, a gente já vai fazer o seu reference check, e tarará, tarará, então olha como as coisas são importantes, quando você está no lugar certo, você conecta com pessoas certas, que te levam pro seu objetivo, show de bola, né, tudo casando ali, e aí, enfim, aí entrei na Walters, já sponsorada, então, eles já começaram o processo de sponsor, senão, não podia trabalhar full time, né, e na época, a regra era, trabalha dois anos pra empresa, e aí você consegue aplicar pro PR, como era uma empresa, ainda, né, empresa grande, multinacional, eles têm uma boa reputação na imigração, então, quando foi a época lá de aplicar pro PR, o PR também saiu em três meses, e aí fiquei, aí saí dessa empresa, então você ficou dois anos sponsorada, dois anos sponsorada, apliquei, três meses saiu, então eu fiquei lá uns dois anos e meio, no máximo, isso depois de quanto tempo de Austrália? Isso, eu tava aqui três anos. Nossa, Ju, foi rápido, parabéns, não perdi tempo não, né, gente, vamos lá, isso que eu trabalho com os meus clientes hoje, né, porque o pessoal vem comigo e eu dou uma acelerada na vida das pessoas, porque não dá pra gente ficar no mundo da Cinderela, porque passa muito rápido, né, e voa mesmo, e eu lembro que eu falava com pessoas, quando eu cheguei, ah, quanto tempo você tá aqui? tô aqui há dez anos, eu falava, nossa gente, dez anos, quanto tempo, que legal, será que eu vou ficar dez anos, né, e realmente, quando você, engata a primeira, o negócio vai, mas você tem que fazer o processo, e nisso você vai, obviamente, né, gente, aqui é o podcast, o negócio é curto, mas que a gente tem que explicar, mas é, é, é muito desafiador, porque você tem que entender a cultura, o que que come, que horas que levanta, o que que faz, o que que veste, né, até na parte de, de figurino, né, por exemplo, no Brasil, a gente usa muita calça, né, aqui as mulheres, é saia, stockings, né, como chama, meia calça, é uma coisa bem europeia mesmo, bem inglesa, né, então, eu lembro que, nossa, no tempo que eu trabalhava na Walters, eu nem tinha calça, era só saia, meia calça, é, é, bem corporate mesmo, né, você entrou no mercado australiano mesmo, literalmente, de cabeça e de, entrei com tudo, e eu, eu sempre amei o mercado corporativo, sempre amei, não tenho nada against, né, hoje em dia a gente vê muito no Instagram, né, o pessoal, ah não, saia do corporativo, vem e monte o seu negócio, calma gente, o corporativo aqui é muito bom, quero viver da minha arte, ok amor, o que que você faz? Vamos falar mais sobre isso, abafa, precisamos falar sobre isso, é o novo quadro que nós vamos lançar, como um gole, ô Ju, então, legal, trabalho aí nessa época, nessas empresas, e aí agora eu sei que você está com alguns projetos aí, sobre isso que eu quero falar agora, isso, né, me conta aí, como que surgiu, né, como que surgiu, só pra, pra dar um pouquinho de contexto, então, quando eu saio da Walters, o que que acontece, só pro pessoal entender qual que é a diferença aqui do mercado, e o trabalho que eu faço, tá, então, isso aqui é pra comer, tá, ai, nossa, eu tô olhando, minha amiga, eu quero aquele bolinha ali, que eu já tô vendo que é de queijo, pera, que eu vou comer todos, a louca, desesperada, né, quanto tempo que eu não comi um negócio desse, bolinha, maravilhoso, enfim, vamos lá, é, deixa quieto, como é que funciona, é, eu, 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 eu sou movida a desafios, eu gosto do desafio, então, eu não sou uma pessoa medrosa, em termos de, ah, não sei se vai dar certo, cara, eu só tenho uma opção, eu só tenho uma maneira de você saber, você tem que tentar, você fez o seu melhor, deu certo, ótimo, continua fazendo o que você tá fazendo, você fez o seu melhor, não deu certo, ótimo também, acessa o que tá faltando, e trabalha em cima disso pra melhorar, né, então, o que que aconteceu, depois que eu passei por essa grande jornada na Walters, e, né, peguei lá todo o meu desenvolvimento de mercado e tudo mais, eu falei, ótimo, então, agora eu quero realmente testar, se eu sou boa mesmo no que eu faço, então, eu quero ir pra uma empresa que é o oposto, então, eu saí de uma das maiores multinacionais de recrutamento e seleção do mundo, onde eu trabalhava no prédio mais top de Sydney, que até saiu naquele filme do Tom Cruise, um que começa o filme, ele desce no prédio, eu trabalhava naquele prédio maravilhoso, então, eu falei, cara, eu trabalhava no mais Porsche, que você pode imaginar, eu falei, não, eu quero ir pro oposto, eu quero ir pra uma empresa aonde eu vou ter que galgar tudo isso, e aí foi exatamente a oportunidade que eu achei no mercado, então, eu saí de um office que tinham 400 consultores, reputação no mercado, Terms and Conditions signed, com a maioria das empresas, táxi te levando, e glamuroso, com dinners, e catch-ups, e opera bars, e todo aquele glamour, e aí eu fui pra uma empresa onde eu trabalhava com sete consultores, o dono e a admin, e aí o meu chefe falou, bom, quanto que você quer ganhar, eu falei, eu quero ganhar tanto, porque eu sei o meu valor no mercado, ele falou, ok, então, você tem que entregar isso, tá aqui um computador, um telefone, e faz a mágica, aí eu falei, alright, então vamos, e eu queria esse desafio, e aí me desafiei, enfim, fiquei nessa empresa por quase dois anos, desenvolvi um portfólio lá de 25 clientes, trouxe muitos contractors, muitas contas pra empresa, porque é aí que você começa a desenvolver o business, e aí também começou a ficar muito fácil, eu falei, não, vou pro próximo, e aí o próximo, o que que foi? eu entrei numa consultoria de serviços, que eles, eles na verdade eram uma empresa de Brisbane, que comprou uma empresa de Melbourne, e fizeram um merging, acquisition, e aí eles montaram o office em Sydney, em Sydney, eu entrei pra montar toda a área de infraestrutura, que era o que eu já tinha começado na Walters, fiz isso por dois meses, virei top biller na empresa, across the business, e aí o general manager, né, lá na época, acabou sendo mandado embora, e o CEO da empresa falou, Juliana, eu queria que você pegasse essa posição, e montasse aqui a estrutura, porque a gente precisa, né, eu falei, olha, eu faço, mas eu não quero esse job, porque eu sabia que a empresa tava meio crua, e eu falei, eu não quero o job title, com uma empresa que não vai me dar, ou oportunidade de crescimento, porque isso também é uma outra ilusão, que a gente tem no Brasil, então o cara tem que ter um job title, não sei das quantas, só que é o cargo, aqui na Austrália não interessa, não interessa o seu cargo, aqui interessa o que que você vai adicionar de valor, dentro daquela empresa, isso tudo eu também trabalho nos programas, com os clientes, que a gente vai falar já já, então assim, long story short, eu peguei essa oportunidade de general manager, então eu comecei a desenvolver um time, gerenciei pessoas, todos os meus funcionários lá, bateram target, e a gente acabou entrando dentro do mercado, competitivo de recrutamento e seleção, porque as agências tem essa competição, que é muito saudável, porque é um sales environment, né, enfim, e aí passou um tempo, entrou o new general manager, eu hand it over, e ele falou, eu falei, bom, eu vou embora, então ele falou, não, a gente está montando uma divisão de consultoria de serviços, e os serviços de consultoria, né, que a gente vai vender, são na área de infraestrutura, você não quer entrar lá como um business development manager, então qual que era a minha responsabilidade, desenvolver negócios, e conectar com esses clientes, para poder fazer todo o volume de contratação, jogar dentro desse time, que eu já tinha criado e treinado, e aí visualizar toda essa profitability para o mercado, fiz isso, foi maravilhoso. Bom, terminei essa parte, eu falei, beleza, que área do mercado que eu ainda não conheço? Internal recruitment, então eu queria entrar dentro do internal, porque eu ia, eu como era especialista de mercado, eu ia dentro das contas, e os meus clientes falavam, ah, eu já falei com o meu talent acquisition, ninguém acha ninguém, e eles sempre com o complaining, como diz, reclamando, e eu falava, gente, tem alguma coisa errada aí, não é possível, eu quero entender onde está esse gap no mercado, e aí eu entrei numa consultoria de serviços, que já tinha mais de 15 anos de mercado, muitas contas importantes, mas eles tinham uma estrutura muito pobre, dentro de recrutamento e seleção, então eu entrei lá como head of talent, eu tinha... Como assim é uma estrutura pobre, no sentido de... Um database que era inefficient, eles não tinham processos, eles não tinham um time diferenciado, eles tinham lá uma pessoa que entrava, botava currículo no database, e jogava lá o currículo para os diretores, it is what it is, um customer service super poor, para os outros clientes, uma empresa com muito potencial, mas aquela área era o engine, era o, como diz, a ignição ali, era o que virava o dinheiro, e eu entrei para refazer aquela área, eu falei, cara, ótimo, agora eu vou entender o que está errado dentro do processo interno, enfim, foi maravilhoso, aí por um ano e meio quase, eu reestruturei toda a área, a gente colocou outros softwares, eu contratei todo o time, desenvolvia, e aí comecei a falar com os diretores, que eram os meus bosses, eu falei, não, eu quero fazer o desenvolvimento de negócios também, porque eu já tinha esse background, e as contas vinham atrás de mim, Juliana, você está trabalhando para lá, você não pode contratar para mim, vem aqui, eu tenho um projeto e tal, falei, olha, o business está batendo na minha porta, eu falei, eu não vou turn it down money, deixa eu fazer o business development com vocês, então eu treinei esse time, então eu tinha um senior consultant, que me ajudava a fazer todo o gerenciamento ali das contas, e eu ajudava bastante os senior executives, nesse caso os donos da empresa, enfim, fiquei lá por, acho que dois anos e meio, três anos, e o meu boss, na época, decidiu sair da partnership, vender as shares dele, e ele falou, Juliana, eu vou montar a minha, só que eu quero, você vai sair no meu deal, então eu vou já negociar você junto, está incluso no pacote, peraí, quanto que eu estou custando, peraí, né gente, qual que é a negociação, já vou no pacote, né, então eu saí dessa outra empresa de consultoria, e fui fazer essa mesma estrutura, então, por que que eu estou contando essa história, porque a visão que eu tenho de mercado, ela é 360, então eu entendo, o que que um recrutador busca num candidato, eu entendo, o que que um talent acquisition busca num candidato, o que que o cliente final busca no candidato, né, e o que que o mercado em si vê num imigrante, porque são vertentes totalmente diferentes, né, a maneira que você se posiciona, a maneira como você constrói aquele top process, né, como que você gera credibilidade, pro outro entender que você vai adicionar valor dentro da empresa dele, né, enfim, fiz tudo isso, e aí entrou o Covid, então a gente já estava nessa operação aí com essa nova empresa, acho que fazia uns 13 meses, entrou o Covid, né, a gente tinha algumas contas e projetos, mas tudo ficou on hold, e no meio tempo de todo esse meu processo, eu já, né, o meu marido também é empreendedor, ele tem uma empresa de recrutamento e seleção na parte de accounting finance, e também trabalha com isso muitos anos, caramba, são da mesma, praticamente da mesma área. A gente se conheceu na Walters, né, há 11 anos atrás, e ele veio exponsorado da Inglaterra, então a gente acabou se conhecendo no escritório, e aí, enfim, eu conversando com o meu marido, eu falei, olha só, não tem como a gente fazer o desenvolvimento desses executivos no profissional, se a gente não resolveu o pessoal, então, como eu sempre fui a cabeça ali, dessa parte de desenvolvimento pessoal e profissional das empresas, então eu já fazia o coaching com os executivos, então eu tinha executivo e falava, Juliana, eu não tenho como pegar esse projeto, porque minha esposa acabou de ter neném, ela está numa depressão pós-parto, como que eu faço essa transição? Não tem como, e se não passar no probation period, isso e aquilo, então aí você vai acessando toda essa parte do pessoal, né, e aí uma vez eu comentei com o meu marido, eu falei, cara, se eu montar um business, onde eu consigo ajudar pessoas, pessoas a se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente, porque não tem como, life e career are interlinked, né, então não tem como você, eu tenho ali pessoas que eu assisto que, ah, não, eu sou excelente nisso, tá bom, e aí, ah, não sei, estou um pouco inseguro, não, não sei se eu sou tão bom, então você tem essa parte do pessoal, né, não tem como você ter sucesso no profissional, se o seu pessoal não está bem desenvolvido, então eu comecei a, na Austrália mesmo, empregada por essas outras empresas, comecei a me desenvolver, então eu fiz vários diplomas, então eu fiz Neuroscience of Leadership, eu fiz Cognitive Behavioral Therapy, eu fiz Relationship Counseling, eu fiz vários cursos com o Joey Dispenza, Deepak Chopra, Jordan Peterson, cara, tem tudo lá no meu website, vocês podem olhar, fiz vários, e aí eu falei, beleza, bom, fast forward, né, vai pra frente um pouquinho, esse meu último boss virou pra mim e falou, Juliana, o Covid bateu, não tem como a gente segurar os salários mais altos, depois a gente vai ter que cortar você e mais alguns outros, eu falei, ótimo, maravilha, ele falou, como assim? eu falei, não, porque eu já estou com esse projeto há muito tempo, e eu desenhava, no final de semana, vinham uns insights, eu falava, nossa, quando eu tiver o meu negócio, é isso aqui que a gente vai ter que fazer, então não foi alguma coisa de que, ah, eu abri a conta do Instagram, boto a cara lá, e vê o que faz, não, eu gosto do planejamento, né, e eu nem teria coragem de fazer isso, porque nem é parte da minha personalidade, então eu vim estudando, eu vim trabalhando, eu comecei a entender o que o mercado busca, o que as pessoas precisam, exato, e aí eu fui montando tudo isso, seis, sete anos, e aí quando veio a oportunidade, eu falei, cara, eu já tenho o projeto pronto, eu só preciso criar um nome, e vamos colocar os programas para rodar, e vamos ver como é que vai funcionar, e aí eu falei, ótimo, porque agora eu vou ter a oportunidade, de give back to the community, então eu fiz todo o trabalho inverso, eu fiquei 12, 13 anos no corporativo australiano, entendendo como o mercado funciona, e agora, ajudando os brasileiros, então, hoje em dia eu tenho a New Mind Consulting, que é uma plataforma online, onde eu ajudo imigrantes do mundo inteiro, não só brasileiros, eu tenho muita gente da South America, Latin America, faço também processos de desenvolvimento, com as pessoas locais, que já me conhecem no mercado, mas aonde o foco é, realmente, acelerar o processo de desenvolvimento pessoal e profissional, porque aí entram todas essas questões, cultura, língua, o self-confidence, toda essa parte de mente dominante, que a gente tem, então, lá no meu Insta, se vocês entrarem, fala no Insta pessoal, é arroba New Mind Consulting, a consultoria da nova mente, porque é uma maneira diferente de você pensar dentro do mercado de trabalho, e aí eu faço toda essa parte de desenvolvimento, porque não tem como, então, eu tenho clientes que vêm para mim fazer os programas de career coaching, e acabam fazendo life coaching, ou eu tenho maridos que fazem o programa comigo, adoram, mandam as esposas, as esposas mandam, então, é muito legal, porque eu comecei a entrar um pouco mais dentro da comunidade brasileira, e está sendo muito interessante. Você sabe que, nessa área de intercâmbio, a gente fala muito sobre carreira, só que todo mundo está realmente buscando aqui, uma recolocação profissional aqui na Austrália, quem deseja migrar, ou quem não também, que quer ter uma experiência aqui, e a gente vê muitas pessoas que se dizem especialista, porque, de repente, teve sucesso em uma determinada área, conseguiu um emprego em uma empresa boa, mas quando eu realmente fiquei sabendo quem você era, da onde você veio, o que você come, quem é você? Brincadeira. Eu realmente falei, nossa, tem muito sentido o que você fala, e realmente você tem um conhecimento, assim, que eu, sinceramente, não conheço outra brasileira que tem, na área de carreira, parabéns, por essa... Não, com certeza, porque a gente tem pessoas boas no mercado, mas, às vezes, são alguns nichos que as pessoas atuam, então, hoje, você consegue realmente ajudar pessoas, né, na área que você atua, e também como experiência, né, você não teve uma experiência, né, um aninho que você foi ali, trabalhou, no local e aquilo você está compartilhando com as pessoas, não, você estava do outro lado ali, realmente recrutando essas pessoas, além de aprender no mercado, recrutando essas pessoas, muito legal, Ju, muito bacana, e agora você está abrindo para o mercado brasileiro também, né. E agora, estou mais aqui, né, com o pessoal do Brasil, desenvolvendo, né, ajudando essas pessoas, eu tenho muitas indicações, né, o que você trouxe do mercado brasileiro é muito interessante, porque, assim, o seu professor de inglês, ele não é o seu career coach, a pessoa que arrumou um trabalho na área dela, e hoje ela vende o serviço de career coach, I'm so sorry, você não é um career coach, você é um career coach se você trabalhou dentro do mercado, com as pessoas que contratam pessoas, você tem que entender como funciona uma linha de contratação, quando as pessoas, né, os clientes vêm fazer mock interview, né, interview preparation, ah, Juliana, tem um vídeo no YouTube? Ah, Juliana, tem não sei o que? Não, não tem, não tem porque eu vou ensinar você a construir o top process, não é tell me your name, what do you do? Não existe isso, isso fica muito pobre, fica uma coisa muito na surface, né, é verdade, não, Viga, eu sou aquariana com lua em escorpião, então eu sou bem profunda, né, eu gosto de ir lá na raiz da história, eu gosto de resolver, eu sempre gostei de resolver, então, a minha proposta com a New Mind Consulting é realmente adicionar valor na vida das pessoas, e por três anos que eu tenho a New Mind, agora eu fiz uma pesquisa de mercado outro dia, uns meses atrás, e o meu rate de aprovação no mercado australiano é 94%, 95%, ou seja, não entra quem não quer, ou quem não faz o que tem que ser feito, né, porque aí que vem a história do desenvolvimento pessoal e profissional, eu tenho algumas clientes, clientes, homens e mulheres, que vem fazer, homem menos, mulher mais, porque a mulher é mais stubborn, né, homem é mais rational, então vai, faz o que tem que fazer, resolve, vai pra cima, a mulherada fica lá meio no, ah, vou mudar o, o, olha, o meu currículo precisa dar foto, né, então a pessoa que vai, ela contrata um especialista de mercado, e ela vai lá e refaz o trabalho do especialista, realmente essa pessoa não vai entrar no mercado, então bora lá, então eu quero saber aí, dá uma dica aí pra galera, não precisa dar todas, porque aí depois o pessoal pode procurar você, e você pode ajudar com certeza, mas assim, uma coisa que é essencial pro mercado australiano, um currículo, um LinkedIn, ou realmente uma boa apresentação, e vamos que vamos, vamos que tem, o que era aprendido na jornada, dá uma dica, você fala, ó, não tem várias, é óbvio que o combo perfeito, quanto mais preparado você vai conseguir essa vaga, mas aquela que você fala assim, não, isso aqui, ó, isso aqui é o primeiro, o restante a gente vai trabalhar. Tá, então eu diria que é currículo, cover letter e LinkedIn, então ele é um combo, né, às vezes tem pessoas que me procuram e falam assim, ah Juliana, eu só queria fazer meu currículo, eu falo, cara, eu não vou fazer só o seu currículo, por quê? Porque em algumas vagas que você vai aplicar, elas vão pedir cover letter, você tem que ter o cover letter, ah, mas eu já tenho lá uma cover letter do Brasil, não, a cover letter, é normal ter isso? O Brasil é a encheção de linguiça, né, porque lá no cover letter do Brasil, você vai colocar, eu gosto de banana, eu gosto de jogar futebol, eu gosto disso, eu sou super legal, eu vou ir com todo mundo, eu resolvo qualquer problema, e aí lá no Brasil a gente sabe como funciona, né, a pessoa vai receber aquilo, vai tick the box, você vai falar, ok, então chama para entrevista, aqui é o oposto, as vagas que pedem cover letter, são vagas competitivas, então a vaga já está dizendo, eu quero dizer, eu quero saber o porquê que você é um good fit for this role, então a gente tem que fazer o trabalho de mostrar a habilidade do candidato para aquela vaga que ele está aplicando, aí a pessoa vai falar, Juliana, mas eu vou ter que fazer uma cover letter para cada vaga que eu vou? Não, por quê? Porque o que você faz não muda, o que muda é o tipo de indústria que você vai aplicar, o tipo de software ou tecnologia que você vai usar, ou o tipo de algo específico, mas aquela core business, aquela base, ela não muda, o que você sabe fazer, é o que você sabe fazer, agora, o que a gente trabalha muito, especialmente aqui com os brasileiros, outros imigrantes também, de outras localidades, é transferable skills, então o que você faz hoje, de repente, lá no seu job de hospitality, o que você faz lá no job, qualquer um que seja, que você pode usar esses skills e trazê-lo para o corporativo, caso o corporativo seja o seu foco, então tem vários transferable skills, working under pressure, working in a fast-paced environment, time management, tudo isso você, você trabalha num coffee shop, você tem que trabalhar under pressure, você tem que ter time management, você trabalha numa obra, você tem que trabalhar under pressure, você está lá com as 5 da manhã, 4 da manhã, pondo um cimento no chão, você tem que saber tudo isso, mas obviamente, se você não tem experiência de mercado, você não trabalhou no mercado, você não tem como guiar aquela pessoa, então quer dizer que o outro career coach não é bom? Não, gente, as pessoas são boas, as pessoas têm qualidades, mas é diferente, você vai comprar um produto da fonte, ou você vai comprar o genérico, aí é up to you, né? E muitos desses cursos são mais motivacionais, né? Para dar um empurrão para a pessoa, do que exatamente ter um especialista, né? A pessoa serve para algumas pessoas, mas na verdade, quando você vai ver mesmo, né? Um feedback, você não vê que tem uma qualidade, não tem um sentido, então serve para quem, às vezes, está precisando aí do empurrãozinho, né? Está precisando de uma motivação, né? Sim, sim. Mas especialidade mesmo, não são para todos. Exato, exato, eu tenho alguns casos interessantes, né? Eu tenho um cliente brasileiro, muito querido, que veio até mim, me apresentaram para um grupo de networking brasileiro, e enfim, eu me apresentei, e ele me mandou uma mensagem no privado, dizendo, puxa vida, acabei de começar um processo com uma empresa australiana, assim, assado, nossa, queria tanto trabalhar com você, eu falei, ah, no problem, a gente vai se encontrar aí, conte comigo o que você precisar. Muito bem, passaram alguns meses, ele me liga e diz assim, Juliana, apliquei para 40 vagas, cara, ninguém me chama, eu falei, tá bom, manda aí o teu currículo, deixa eu dar uma olhada, aí a hora que eu olhei o currículo dele, eu falei, eu já sei por que você não está entrando no mercado. Enfim, fizemos o processo, o processo ele tem, ele é um processo, então ele tem uma técnica para poder levar a pessoa a atingir aquele objetivo, e ele aplicou para três vagas, foi chamado para três entrevistas, e passou em duas, uma ele pegou a oferta, e hoje ele trabalha, não vou falar aqui o nome da empresa, o pessoal sabe, é, toda essa galera aqui, não, mas, mas funciona, né? Ô Ju, e assim, se eu quiser, vamos supor que eu falo assim, olha, Ju, eu quero realmente aí atingir o mercado australiano, quanto tempo você acha que é legal para eu me preparar? Olha, dois meses antes, três meses antes, né, para eu poder, uma pessoa que está crua aí no mercado, ou de repente eu já está procurando, quanto tempo você acha assim, legal, eu preciso de um tempo de preparação, ou você acredita que em uma semana, um mês, tem um expresso aí, como que funciona essa preparação? Olha, eu, eu, Juliana, particularmente, não perderia tempo, se você imigrou e você sabe que você quer ficar, não perca tempo, vai atrás e vai resolver, pega essa dica, eu gosto de resolver, não tenho por que você ficar sentado no problema, aquilo não vai te ajudar em nada, então, enfim, várias pessoas aí devem estar se perguntando, ah, mas eu tenho visto de estudante, ah, mas eu tenho visto não sei do que, eu tenho visto sei o que lá, gente, eu cheguei aqui, eu tinha visto de estudante, a pessoa falava para mim, how are you going? E eu falava, I'm going to the supermarket, só para você ter uma ideia, então, assim, não tinha inglês, né, bom, enfim, o inglês que eu tinha era corporativo, mas não era o inglês de falar do dia a dia, né, I'm going to the supermarket, e aí o outro falava assim, but how are you going? and I said, to the supermarket, no, no, how are you? Oh, I'm great. E tudo bom, e o garoto riu da minha cara, eu falei, gente, vocês estão rindo, gente, você tem medo? Eu vou para o mercado sim, eu estou indo lá, eu preciso comprar uma música. Aí eu falei, nossa, how are you going? É como você está indo? Eu falei, interessante. Enfim, você vai aprendendo, né, você vai aprendendo, e você vai se desafiando, mas eu acho que o mais importante é você ter a consciência que você vai ter que passar pelo processo, não existe sucesso sem o processo, né, eu acho que hoje, dentro das mídias sociais, as mídias sociais, elas vendem o quick fix, né, então, clica aqui, vai lá no botão, seja empreendedor, é o curso de duas semanas, vai ganhar 10 milhões, faz a, claro, vai ganhar 10 milhões, vai se desenvolver, vai ter sucesso, sem dúvida, mas tem um processo, né, hoje em dia as pessoas ficam muito ansiosas, ninguém mais tem paciência, né, enfim, mas as coisas acontecem, né, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa, e eu não sou diferente de ninguém, é, a única diferença é que essa é a minha profissão, hoje em dia, né, sem, na verdade, sempre foi, mas eu fui me desenvolvendo, né, em 2020, um fato legal de falar, eu fui selecionada como Top 10 Career Coaches, by the Australian Business Journal, ah, não acredito, você tem prova? Tenho, tá lá no meu Insta, ah, nós vamos pôr a foto aqui, então, no tag, tá no pang, pang, que foi bem legal, foi muito legal, e eu tava com a New Mind, eu fazia um ano, né, um ano de New Mind, então eu falei, legal, ah, então foi depois, é, um ano de New Mind, e quando eu comecei a New Mind, olha que interessante, né, e aí vem um pouco da parte do desenvolvimento pessoal, é, da parte da cocriação, né, eu sempre amei a Austrália, desde o primeiro dia que eu cheguei, sempre, legal, muito grata de estar aqui, né, de ter vindo pra cá, né, de ter, enfim, seguido aí a minha intuição, e vim me desafiar aqui, e várias amigas minhas, australianas e brasileiras, falavam assim, cara, você ama tanto a Austrália, nossa, você vai ganhar um título aqui, brincando, né, tirando o safo, eu falava, gente, não sei, de repente vou, né, ah, então o título de quem ama mais a Austrália, aquelas brincadeiras, né, bom, a vida passou, muito bem, aí eu abri o meu Insta, né, da New Mind Consulting, e acho que foi em 2020, preciso até dar uma olhada, tem esse vídeo lá no Insta, recebo uma ligação de uma jornalista, e aí essa jornalista diz assim, oi, tudo bem, eu trabalho aqui pro New South Wales Government, eu falei, nossa, ok, ela falou, achei isso, o que que eu fiz errado, quem que eu não paguei, eu pago todo mundo, o que que eu não paguei, ela falou, olha, eu trabalho aqui pro New South Wales Government, e eu achei a sua página aqui na internet, e eu vi que você é um imigrante de sucesso, você não quer fazer parte aqui do nosso New South Wales Campaign? Ah, eles têm, é verdade, eu vi esses dias, eu recebi o meu e-mail, se você puder, alguém te indicou, não? Não sei, você indica as pessoas, que legal, acho que alguém te indicou, olha que legal, acho que você entra lá e acessou, não te indicando, porque eu postei uma foto nessa época, dizendo, ah, proud to be Australian, qualquer coisa do tipo, amo Austrália, aquelas coisas, e aí eu acho que ela achou no hashtag, uma coisa assim, e eu sou meio, eu sou ok no social media, eu não sou rata de social media, o meu networking é no LinkedIn, no social media eu faço o que eu sei, mas enfim, achou lá, e aí ela me disse assim, a gente vai gravar vários vídeos, com vários imigrantes de sucesso, e eu queria saber um pouco da sua história, então ela veio, fez uma entrevista no telefone comigo, mandou o meu caso pro New South Wales Government, que era o cliente dessa empresa de marketing, digital media, e eles aprovaram, e aí eles foram lá na minha casa, me entrevistaram, como que é a sua carreira, de onde que você veio, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, e aí no dia do Australia Day, que é 26 de janeiro, e aí no dia do Australia Day, colocaram um telão gigante lá no Opera House, não sei o que, e passou a minha história, o vídeo teve, sei lá, duas milhões de visualizações, e aí a página do Insta começou a crescer, aí eu comecei a ser convidada pra fazer alguns workshops dentro de University of New South Wales, várias universidades, porque aí entrou essa parte de desenvolvimento de carreira com os estudantes, de qualquer lugar do mundo, e aí minha amiga, um dia interessante também, eu tô lá no University of New South Wales, e esse grupo, esse charity group, que eu tava fazendo parte, ajudando de australianos, eles falaram assim, Juliana, então a gente queria que você falasse sobre a parte de carreira e desenvolvimento pessoal pra esses estudantes do University of New South Wales, eu falei, beleza, ele falou, então o Craig Foster vai falar e você fala depois, e eu tô assim, gente, ok, e meu marido vira pra mim e fala assim, então, com quem que você vai falar, quem que vai ser os speakers, eu falei, ah, um cara chamado Craig Foster, depois eu, a fulana de Itália, ele falou, não acredito, você vai falar com o Craig Foster, eu falei, mas quem é Craig Foster, gente? Eu, né amiga, eu só sei quem é Gisele Bint e Brad Pitt, o resto eu não sei, não sei quem é mais ninguém, e aí ele é um cara super famoso, footballer, enfim, e ele é super influential aqui nas mídias, então o cara falou no palco lá do, isso online, foi tudo online que tava na época do Covid, que foi quando a página cresceu bastante, porque você não fazia mais nada, só ficava o dia inteiro lá, hello, hoje em dia a gente vive, mas tudo bem, e aí ele falou, e foi um sucesso a apresentação dele, ele falou, não, agora eu vou hand it over to Juliana Owen, e aí eu entrei, então isso também foi muito bom pro meu desenvolvimento aqui dentro do mercado internacional, com a New Mind Consulting, então tem alguns destaques aí bem interessantes dentro da carreira, é, bem legal. Que legal mesmo. Ô Jo, só pra gente finalizar aqui essa parte da sua ajuda, né, com o seu trabalho, hoje o seu foco é, você também ajuda com o LinkedIn, né, você é especialista nessa área, é isso? Faço, faço, toda a parte de desenvolvimento profissional, então dentro do Career Coach, eu diria assim, Career e Business Coaching, né, então assim, eu tenho clientes que já estão established no mercado, e aí precisam, querem fazer, brasileiros, né, nesse caso, então eles já têm o business deles, e eles querem fazer a transição pro mercado australiano, então eu ajudo com toda essa parte de comunicação, de posicionamento, como que eles vão se, como eles vão se apresentar, como eles vão construir esse top process pra gerar essa credibilidade, então é tudo focado em gerar credibilidade e atingir objetivos, então eu faço toda essa parte de estudo dentro do business, então tem alguns clientes que estão desenvolvendo empresas, então eu ajudo eles dentro dessa parte de business strategy, porque na realidade eu acabei montando várias estruturas pra várias empresas, e quando eu entrei com a New Mind, eu entrei bem confiante, porque eu falei, cara, eu sou paga pra montar estrutura de business de outras empresas, então se eu faço dinheiro pros outros, como que eu não vou fazer dinheiro pra mim, então eu tive que ir lá aprender pra poder fazer o meu, porque não tem essa, vai lá, faz o dois minutos do curso e faz, isso daí não vai acontecer, mas enfim, toda essa parte aí de business e também de carreira, LinkedIn, currículo, entrevista, posicionamento, enfim, a minha página também é em inglês, de propósito, pra poder inspirar as pessoas, porque as pessoas, ah, então tá, quero, a gente se inspira nas pessoas que a gente admira, que tiveram sucesso, né, como eu também me inspiro em vários, então. Muito bom, só pra gente finalizar essa parte de business também, tem um outro business aí rolando, né, tem outro business, esse aí eu provei, esse do New Mind eu tô aí, você vai pegar o teste, calma aí, calma aí, mas eu também tenho um novo business, vamos falar dos business aí, além de tudo isso, vocês também têm um business de joias, né? Sim, a For Mindful sou para mentes conscientes, né? Para mentes e almas conscientes, né? Então, voltando lá na história do que, né, dos nossos cocriações, né? Eu sempre quis trazer algo diferenciado do Brasil, a gente tem muita coisa maravilhosa no Brasil, mas também tem muita, muitas itens, né, do Brasil que já existem aqui no mercado australiano, então eu não sabia o que trazer, eu falei, putz, cara, vou trazer canga, vou trazer prata, vou trazer biscoito, não sei, esses mercados já existem, essas pessoas já trabalham com isso, e aí por muito tempo eu estava nessa pesquisa e um belo dia acabei encontrando essa marca, né, que é a marca que eu tenho a parceria com, então eu não faço as joias, né, essa marca que faz as joias, e aí eu liguei para as meninas, eu falei, olha, essa é a minha história e tal, e eu estou pensando em investir num produto brasileiro, trazer para o mercado australiano, mas algo diferente, algo que não existe aqui, e aí, enfim, fui para o Brasil, depois fui lá, visitei as meninas, fui lá no warehouse, conheci toda a estrutura, quem que é quem, como que faz, como que não faz, conheci o ateliê, e aí são joias maravilhosas, né, estou vendo aí no seu, e aqui no meu também, olha que lindo, são cristais, né, os cristais, eles têm aí poder de cura, né, e depois a gente pode fazer um outro podcast falando sobre isso, existe muito essa coisa do, você acredita, você acredita, eu venho aplicando todas essas técnicas que eu estudo na minha vida, e obviamente, eu tenho um resultado positivo, não porque eu sou bonitinha e legalzinha, mas porque você acredita e você faz o trabalho e o resto impulsiona, né, então, são peças, todas banhadas a ouro e a prata, e com o significado do cristal, então, as peças são todas feitas à mão, e elas são exclusivas, então, não existe fazer 500 peças de um colar, ou de um brinco, ou de um anel, uma ou duas ou cinco e vendeu, vendeu, mudou a coleção e vai para a próxima, então, a ideia aqui na For Mindful Soul é empoderar mulheres que são únicas, como as peças, e querem stand out from the crowd, né, então, você vai num local como a choker dessa aqui de pirita maravilhosa, pirita, né, gente, se vocês não sabem, é a pedra que atrai dinheiro, né, igual a citrino, mas a citrino, ela também atrai essa parte mais de equilíbrio, né, tudo o que eu preciso nessa vida. Exatamente, exatamente, então, é interessante, porque sempre que eu ponho a minha choker de pirita ou meu brinco de pirita, não, esse não é de pirita, mas eu tenho um retorno de business muito rápido, porque os cristais, eles são a primeira dimensão, né, nós, seres humanos, vivemos aqui na terceira dimensão, então, só o pessoal tem uma ideia, o que é a primeira dimensão? A primeira dimensão são os cristais e as rochas, né, que tem vibração, tudo é vibração, tudo é energia, mas não tem consciência, né, a segunda dimensão são os animais e as plantas, que eles têm vibração e eles têm sentimento, né, então, um cachorro dentro de uma jaula fica triste, ele tem o sentimento, um cachorro num quintal grande com amor e carinho, ele tá feliz, né, igual as plantas, né, as plantas bem cuidadas, florescem, as plantas mal cuidadas, elas entristecem e morrem, né, e aí vem a terceira dimensão que somos nós aqui, os humanoides, né, os humanoides egóicos, né, que temos um ego gigante, né, que nós somos isso, nós somos aquilo, mas na verdade estamos todos aprendendo em constante evolução, né, e quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente expande consciência, mais você expande consciência, mais você sabe se posicionar e navegar aí dentro do Matrix, e aí, né, atinge os seus objetivos, né, porque não tem como você sair do Matrix, então o trabalho que eu faço é ensinar as pessoas navegarem dentro das dificuldades do dia a dia, aplicando todo esse progresso pessoal dentro do profissional, né, porque você vai chegar lá na empresa e você vai dizer, não gosto do meu chefe, mas peraí, ele é seu chefe, o que que você não gosta no seu chefe? Ah, ele me manda fazer não sei o que, beleza, da onde que vem esse bloqueio? O que que aconteceu ali, né, qual que foi o trauma que você teve na sua vida, que bloqueou? Então toda vez que você tem aquele tipo de atitude vindo do externo, aquilo gera um trigger, aquele trigger, ele bloqueia a sua energia vital, a sua energia vital, ela bloqueia, você não move, então a história é, eu sou profunda, né, minha amiga? Muito bom, muito bom, muito bom, Ju, muito obrigada, fala o nome, só fala a roupa dessa nova empresa, para as pessoas procurarem as peças lá. Das joias, então é a roupa número 4, Mindful Soul, ok, para almas conscientes, tá? Show de bola, vou pedir para entrar um drink aqui para nós, bem gostoso, mas ainda a gente fica por aí, que a gente tem ainda esse finalzinho, é bem legal, e hoje tem uma surpresa aqui, ah é, você falou, ok, legal, ok, vamos ver, vai ser legal, ok, ok, looking forward to it, estamos aqui, né gente, uma plateia aqui, olha aqui, todo mundo aqui, tem bexiga, balão, outros torofobos ali, estou mandando beijo ali para você, aquele, estou mandando beijo, tchau meu amor, vou pedir o pessoal entrar aqui com, 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 você está chiquérrimo, hein minha amiga, parabéns, né, eu estou, olha, maquiagem da Tatá, não, olha aqui, as joias da Forma Impulsão, essa equipe maravilhosa, você está arrasando, obrigada, valeu demais, não é para beber, você para e segura aí, antes da gente, da gente celebrar isso aqui, eu tenho uma pergunta de ouro para você, e a pergunta de ouro é simples e objetiva e maravilhosa, e eu queria saber de você, Ju, intercâmbio é para todos? Se você está afim de se desafiar, abrir consciência, entender onde estão os seus gaps, melhorar e crescer, sim, se você vem para cá querendo ter a mesma experiência que você tem no Brasil, mas falando inglês, você vai se decepcionar, então o intercâmbio é para quem quer se desafiar, para quem quer se conhecer, para quem quer ir lá, fazer o desafio do seu potencial, porque é realmente isso que todos nós fazemos aqui, você vem, galga, prospera, e passa pelo desafio, e a história vai rolando, então eu diria que se você está afim de se desafiar, faça o intercâmbio, se você não gosta de desafio, gosta da zona de conforto, então fique em casa no Netflix e no TikTok, porque o intercâmbio não vai ser uma boa pedida para você. Show de bola, arrasou, arrasou, e antes da gente encerrar, eu tenho aqui um brinde aqui, eu tenho uma surpresa para vocês, e eu vou fazer isso no ar, ao vivo, ninguém está sabendo, nem minha equipe está sabendo, mas eu vou fazer, eu já fiz isso uma vez, e eu vou repetir, vou repetir, vai agora, que rufa e meus taboros, Juju, o negócio é o seguinte, podcast é um sucesso, maravilhosa, nós estamos amando fazer essa jornada, e a ideia aqui é sempre agregar, é sempre trazer conteúdo relevante para as pessoas, às vezes eu me questiono, por que eu vou continuar com esse trabalho, eu não vou, mas todo final de gravação é maravilhoso, é um trabalho, que você não tem noção para preparar tudo isso aqui, e organizar com o pessoal, é super desafiador, mas no final do dia mesmo, a gente sai daqui assim, falando, puta, é da hora, sabe, contar a história das pessoas, jornada, e assim, estar aqui na Austrália, putz, sabe, cada um com a sua história, cada um com o seu desafio, cada um dando o seu melhor, ou às vezes com, sabe, um puxando um outro, então, isso aqui é para isso, entendeu, para dar esse gás, é claro gente, eu tenho uma agência de intercâmbio, maravilhosa, não faria também, se eu não tivesse, experiência, né, para estar aqui e conversar com vocês sobre isso, não só a minha história, como vários estudantes, se eu não soubesse do lado de lá, não estaria aqui fazendo isso, mas, o intercâmbio para mim é um projeto à parte, o podcast para mim é um projeto à parte, e eu fiquei pensando muito esses dias, falei, cara, legal, bacana, estamos aí quase completando um ano, né, e, o que nós vamos trazer de novidade, eu falei, cara, está faltando alguma coisa, está faltando uma cerejinha do bolo, eu preciso fazer alguma coisa legal, e eu pensei, vou pensar alto aqui com vocês, eu vou te fazer um convite, tá preparada para o convite? Estou, né, minha amiga, vindo de você só vai ser coisa boa, né, eu gosto assim, então vai, quero te convidar, ok, a ser uma co-host, do nosso podcast, na próxima temporada, a temporada a gente que define, porque a gente que manda aqui, entendeu, você é a dona do babado, né, minha amiga, você é a dona do babado, que legal, porque eu acho o seguinte, cara, primeiro que a sua história é fantástica, você é uma profissional maravilhosa, você tem, você tem, assim, quando eu te conheci, você falou assim, não, eu quero entrar no mercado brasileiro para ajudar, sem dúvida, eu quero realmente trazer para o pessoal o que tem de melhor, sabe, eu não quero blá blá blá, você é essa, você é aqui, ó, é assim, e eu curti isso, eu não quero blá blá blá, eu quero ajudar mesmo, mas eu não, se for para fazer um negócio, meu, eu quero fazer o negócio certo, e aí eu falei, comecei a ver, né, mesmo a sua história, quem é você, eu falei, cara, ali o negócio é power mesmo, é para ajudar, então, assim, é óbvio que você tem o seu business, você tem os seus negócios, e isso não tem nada a ver, mas eu acredito que, aqui no dia a dia, você vai conseguir soltar em alguns episódios uma ajuda para a galera for free, então, eu sou o cara de pau mesmo, e eu estou te convidando a ser a co-host numa temporada aqui, a definir. Nossa, que honra, com certeza. Topa? Óbvio, muito obrigada. Maravilhosa. calma aí, segura esse brinde aí, que nós vamos brindar, hoje é dois brindes. Pera aí, não sei se depois, pega os bexigas do lado. Bom, vamos ver, porque a gente pode editar, pode ser que ela não tope mesmo, mas depois vocês vão ver se ela realmente vai ficar, ficar aqui com a gente uma temporada ou não. Vai ser muito legal, pessoal. Mas, Ju, obrigada por ter vindo aqui. Obrigada você pelo convite. Cara, muito gostoso, eu realmente ficaria cinco horas com você aqui, né? Sem dúvida. A próxima a gente vai fazer ao vivo para a galera, para o mundo, te conhecer melhor. mas eu queria muito te agradecer e eu queria fazer um brinde com você e reconhecer a sua jornada, Ju, porque é muito bacana a gente ver uma pessoa tão focada, né, e tão sem medo, né, e tão aberta a receber coisas novas. E toda vez que uma pessoa vem para cá e eu falo, eu não quero conversar com você sobre o que você pensa do Austrália agora, eu quero que você viva a sua jornada aqui e a gente tome as decisões dia a dia. Então, a única coisa que a gente não vai fazer é fechar portas, porque as decisões vão ser definidas por você de acordo com a sua experiência. Perfeito. E quando você começou a contar a sua jornada, eu falei, cara, é isso. Ela veio e estava falando que estava indo no mercado, mas estava assim, com sorriso, eu estou aprendendo, está tudo bem, eu estou curtindo minha jornada e teve a oportunidade do café e essa oportunidade do café na verdade foi sensacional. Foi, foi mesmo. Porque você agarrou isso e você não é, você só conseguiu essas outras portas porque no café você deu o seu melhor. E muitas das pessoas hoje menosprezam os começos, né? Os recomeços, porque na verdade é um recomeço. Hoje, você veio do Brasil vindo de multinacionais. Se chegar aqui e servir café, latte, cabotinho, meu amor. E aí, o tempo está voando, eu preciso me recolocar no mercado de trabalho, fico, não fico, inglês, tem tudo isso. Mas quando você estava ali, você deu o seu melhor e abriu portas. Sem dúvida. Já é uma segunda história que eu escuto de alguém também que trabalhava num café e através do café conseguiu uma conexão muito bacana. Então, gente, tem espaço na Austrália. Você faz as suas oportunidades e a Ju mostrou, provou isso pra gente. E depois, trabalhando nessas empresas que eu fiquei perdida aqui. Cara, sucesso absoluto fazendo o seu espaço. Hoje com a sua empresa, tenho certeza que você vai, já é um sucesso, mas vai estourar, vai ser muito legal eu estar aqui. Vamos juntas. Porque depois eu vou rever e tu falar, eu falei. Ai, que legal. Vai ser legal. Muito bom. Então, eu queria te reconhecer. Eu sei também que você deixou família. Eu também sei no background que às vezes algumas das pessoas falaram, poxa, como assim, tá num café, trabalhando, você. Então, tem tudo essa parte que não deu tempo de contar aqui. A gente tem a questão da família, mas você acreditou, deu o seu melhor. Cara, parabéns. Obrigada. E assim, você é energia positiva onde você passa. Vamos embora. Então, na hora que eu falei assim, nossa, eu fui num evento, gente, eu fiquei do lado dela e eu fiquei rindo que nem idiota. O evento inteiro. Porque essa moça não me deixou em paz de tão energia positiva que ela era. Que ela é, desculpa. Então, assim, parabéns por quem você é. Obrigada. Eu queria te reconhecer. Obrigada. Porque é todo mérito seu. Eu sei que você sabe disso, né? Mas assim, é pouco tempo que eu te conheço e com certeza isso é muito highlight na sua vida. É uma reconexão, né? Eu digo que aqui a gente tem a oportunidade de se reconectar com quem já está na mesma vibração que a gente. E eu sempre senti no meu coração que eu precisava fazer o caminho inverso. De voltar para as minhas raízes e give back to the community, né? Então, eu agradeço demais pela oportunidade. Obrigada pelos elogios e pelo, né? O reconhecimento. E eu queria dizer que eu te admiro demais. Porque você é uma profissional extremamente successful, né? Você é mãe, você tem empresa, você tem podcast, você vai na academia às cinco da manhã, é dez da noite você está trabalhando, meia-noite, domingo a domingo. Então, assim, parabéns por você ter a iniciativa também de estar à frente de tantos negócios e trazer os brasileiros aqui para contarem as histórias deles e, obviamente, trazer essa empatia, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, ter essa empatia, se colocar no local do outro e olhar para aquela pessoa que chegou em algum lugar e usar como inspiração, né? Ao invés de ficar na comparação. Então, você faz isso muito bem porque você traz pessoas muito interessantes aqui para contar a jornada delas e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então, vamos brindar! Minha amiga, sucesso demais, gente! Valeu! Fico aí! Eu falei para vocês que ia ser sucesso, não falei? Então, agora vocês têm que marcar todos os amigos, mandar para todo mundo porque esse episódio ele vai bombar e ele vai ajudar muita gente. Dá um like! Valeu! Fica com a gente! Dá like, subscribe, Beijo! Bom, agora eu estou na fita, né? Então, amiga... É isso! Ela disse, hein? Ela disse! Então, agora é nós! Valeu! Valeu, galera! Obrigado! Ah, linda! Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa!